Para ele, chegou bem, recuperou a bola, mandou lá para o ataque, Léo, mandou ela para frente, e ele chegou ali para tomar conta, fez o lançamento para frente, passe para frente, está protegendo bem a bola, na subida o ataque, lançamento por entra, chutou, seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa, que foi o papel, a bola enfiada. Eric. Lucas, meteu um bico nela, lá para frente. Tomou a bola na hora certa. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Rafael. Rafael. Abriu pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola para frente. Recebeu o passe. Marlon. Recebeu em boa posição. Meteu a bola para frente. O jogo começa equilibrado, com os dois times buscando abrir o placar. Jogou na frente, para ver o que dá. Marlon. O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo. Parece o jogo em forma. Lucas. Pepe. Bola para ele na lateral. Opa! Que beleza! Lucas. Marlon. E ele perdeu o domínio da bola. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar, é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Meteu a bola ali na ponta. E está armado contra-ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Thiago. 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 Inverteu o jogo lá para o outro lado. Jogou a bola lá para frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Capricha no cruzamento. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Buscou o companheiro pelo alto. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. O time conseguiu o contra-ataque. Partiu com a bola em direção ao gol. Decidiu jogar pela ponta. Obrigado.